Obrigado. 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 Obrigado por agradecer. Obrigado por explicar. Obrigado. porque basic com a water se coloca basic compounds e isso o 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 e-cron ape nandar adjust tia essa é a ape nandar e-cron 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 porque tem uma electron em torres em torres então eles podem fazer uma 2000 doplate , eles podem formar eles foram equilibra então eles podem formar ou eles podemhydrar eles não podem ser eles podem sacrificar eles podem gostar eles o da uma electron elemente elemante isso é um parágrafo é isso E aí E aí E aí Então, isso é uma coisa política, então deixe-se isso, mas isso é uma brincadeira. Mas isso é uma brincadeira. Monoatomic... Outro... 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 Se inscreva no canal. E aí E aí E aí então esta parte do número 6 , , , , , , , , e , , ,, , , , , , , , , que você poderá fazer uma opção de positivo coisa? Se você poderá fazer uma exemplo, você pode ter uma représa uma maneira de meganesia e 2 psi, beryllium e 2 pular, como uma insuficiência, uma simples e cultured e da teia, apenas você ter um palma, está bastante mais insuficiência. Isso é uma popular exemplo. Por que a ionização do seu uso? como é? Você está por aqui, você pode levar um novo e dois. Não é problema. Quando a ionização do seu corpo, e é assim que ele não está fazendo o resfriado. Ele não tem feito um excessivo, 그래서 esse é assim que ele não está criando e esta ação de ionization energético. O que ele também tem? Ele também tem uma compound de ionização ação bina. Ações que nós temos como as células deções que elecron. E transformam em completamente. É assim que ele não está conhecendo ionização. O que ele será? Mais 2 de alcalhorel. Essas são os elétrons aqui. Mas ele também tem um table de alçadoras de um fogo. Mas ele é um pouco diferente dação. Porque eu trouxe o nosso acolo natal. colhellar o colhellar colhellar então colhellar um o que é? também é 2s 1 outer-emose shell 2 electrons é 2 elementos é não está para não a primeira que nós chamamos que nós chamamos de normal anos deinação . . . . . . . Beleza along with the group CESION Atomic number haben wir l emphasizing um Pod� Vermont Not only Asc vandaag It is right Physician Potassium Nazate damn Configuration Soben Isso Productions O que é o que é o que é? Mother, Sodium, Potassium, Rabidium, Cesium, Francium. Este é o de bisogno de seleção. Antes, nos 2 de 2 de então vamos ver que nós temos que comê-so que ele é um es arrengement de 119 e depois ele vai vir pra um esoterio noutro da 1m esoterio da 1m esoterio da 1m esoterio da a1m esoterio a 1m esoterio da 1m esoterio da 1m esoterio da 1m esoterio da 1m esoterio o o o ouá ouá o o o só que os dois próximos milhões de achar os blocos , eu mais preciso de todos e alcançar e jamais nos segue só que vocês nos войnsem em que eles são em que eles são que eles são não necessariamente não é necessário a forma de ser mais difícil mas eles são que 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 eles são . . . . Então, o sistema de energia é muito importante para nós, nós temos que ajudar com as pessoas com o trabalho, ela será reaccióável, ela será reaccióável, então, isso é claro que estão com as elements do S-Block, são mais importantes. Elas são muito reaccióáveis, eles são muito reaccióáveis, eles podem se mostrar quando elas precisarem de nós, então, eles vão chegar lá. Então, tanto tempo, quando as pessoas chegam em todo mundo, eles vão chegar com a melhor forma, mas não é o caso de poder, É isso aí. O que fazemos? Como Associa é que é nato, O que fazemos na frente? Onde está bem? Onde está bem? Não, onde está bem? Em todos eles estão se毯-os albairros do mundo. Em Asia, onde está bem? é que precisamos fazer a gente ou do mundo que já estão fazendo o mundo do mundo também temos essa iluminatória ou o fator da vida agora o que fazemos? o que fazemos? o que fazemos em que os n pelas da merneras e isso se nos alúmina e silica óh 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 com os mais ou menos em que estão Yokos LIT Theum é um dos mais grandes à lair que eles são os mais outros que nós chamamos que eles são lithiated que eles são que aếuicos que eles chamam isso aqui é um isso aqui é um esse aqui é um um esse aqui é um isso aqui é um é um isso aqui é um Pura table given é As it is Yad carnais Meira bita Usman se Bocot Sauron Ka formula Aapke Objective Me Poochha Jata É Ya Aapse Short Question Answer Ki Form Me Pooch Lía Jata É Short Form Me Do Number Ka Ék Number Ka Pooch Lía Jata É Aapko Direct Nama Se Bhi Dê Saka Haugá Gai Sodium Cloride Ka Nama Likha Hoga Jis Ko Pooch Lé Que Highlight Ka Formula Bita To Me Rit Aapke Na C Lé Go Co Water Molecule Sath Combined Nahin Ho Gai Lekin Woh Ager Chilled Salt Par Ka Formula Pooch Chilled Salt Par Ka Formula Pooch H To Voh H Sodium Nitrate Ho Jaya Gai Lekin Ne Tron Ka Pooch H Sodium Carbonate Na 2 CO 3 Dot Water Sodium Bicarbonate Na 2 CO 3 Lekin Sodium Hydroxide Sodium Hydroxide Dot 2 Na H CO Sorry Bicarbonate Telecarbonate Bicarbonate Bicarbonate Two Water Molecule This formula As It Is Borox Na 2 B4 O 7 Dot 10 H 2 O Borox B 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 Sodium Salt Sodium And Caron Boards Choke Slipp Queen Is Powder Smoove Borox Borox Chemical Formula Formula Borox Borox Potassium Salt Potassium Salt é o salvoite, que é o que é normal, que nós usamos muito muito, caranlite, que é KCL, MGCL2.CH6 water molecules, H2O, e alonite, que é alum salt, que é muito usado, usamos muito usados, usados em água, usados em água, usados, usados e usados, usados também usados, 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 Número E aí, depois, alguns tipos de exames são diferentes. Calcium é um pouco mais bonito. Mas, se você não vai comer suas vidas, ele vai ter um pouco de tamanho. Isso é magnésium, brilhium, calcium, strontium, barium, radium. Por isso que você também tem que se lembrar. aqui de tira ação eles estão novos aqui os números são 4, 12, 20 38, 56 e 88 aqui é claro, berylium, agnesium, calcium, strontium, barium e radium ainda tem algumas mais importantes eles estão em problemas com os berylium e o beryl b2, al2, s6 e o 6 ou 6 6 então o o o o o o o o o OE. você usa a água em casa você usa a face wash somente asbecitos aspecitos nós usamos como usamos a pastoração usamos para separar as a filter paper O que você quer saber do que você quer saber de mim em um processo de agressivo? Se inscreva no canal e ative o sininho. vamos ver os imagens Taj-Mail ele também é com made calcium carbonate Se somebody usado em ela Então, para que ela was utilizada Olha agora, tem mais informações porque приходится por que ele que é para que a calcium carbonate fica nesse sentido é uma limestone e development Então, você vai ver que o chauque também é o mesmo material. Lime-stone. Então, você vai ver que as colones são construídos. Gude, cup e mato. Se você irá no art and gallery. Então, você irá ver com eles. Então, você vai ver com eles. Se torna-se. 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 É uma forma também. Essa é 0,1 vezes 05-3172H2C4V6ê é um salto mais surgir. Então, você vai ver com ele. Unde isso que você saberá bem. Se torna, vocêacker da cola branca, é um salto ou não. Tlia trabalha bem. O Arts está bem. Se torna-se. Agora para um passo a passo aí. Agora, o Diaryum vai. Muito bem, acho que é um tipo de spray, claro. Nós estamos falando sobre o álcoolista. Porque os álcoolista metal tem uma certa forma. Estão co-estas pelas as então álcoolistas. Pelo menos, principalmente, por exemplo, eu sou umействial. Estou bem considerado sobre o álcoolista, porque muitas das ilumina de... É umha está emotente. combine form na forma naturalmente dentro aliado sodium eutaceta queマs alida pairão alida eutaceta alida state not only a pessoa um alida state alida state praia alida eutaceta embalas eutaceta eutaceta iluminata alida eutaceta pelo meio da antiaencial como sodom e potetálim echer isso vem a ser uma esp Helaide 녹vore Se że kanunez uma ilimita a serotersa Assim como se combina Quando ele combina galogen Esse aqui se water Se water emметre La água é muito schaffen Os materiais são muito plásticos E a outra é que Chlorofil é uma parte importante Which magnesium? É essencial Se não se existe imitação Se não se permanece Não será necessário Não se preparará Não se preparará Não se preparar Não se preparará fazenda que precisamos de produzir para que é em adding evenção finama e também por essa parte do vídeo aqui eu não sei lá mais então indirectar então isso diz o alimento que são com as medicines e você pode falar que calcium não existe calcium é um importante e essencial constituto da moradia os organismos e os teus sequetores e os sangue as seas e 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 as seas radium é um elemento muito a melhor elemento. Elemante é muito baixa. Barium e strontium é bem rare. Mas isso não é radioactiva. Lithium, que é peculiar behavior que nós discutimos que peculiar behavior que nós basicamente dizemos que é que é diferente, que é normal. Como que nós aprendemos que hidrogênio que nós separamos não deixamos. algo líquido o que temos que ele está novas de forma um pequeno veículo pois não é efeito que ele está novas normalmente os oxides canって estão num ruas como se você tem 5-6 amiguinhos Sheriff's two amiguinhos de diferentes mas todos os dois são dois maus e brianes mas mas elas são diferentes mas elas têm uma família Então, ele vai dar uma coisa com a mãe ou a mãe, a mãe ou a mãe. ele é um pouco diferente porque ele é um pouco mais grande amor e amigas ele é um pouco diferente ou ele é um pouco mais bom e o outro pouco então, um pouco diferente então, essa é uma forma de dizer que nós podemos dizer o grupo do principal ele é um pouco ele é um pouco ele disse que ele é um pouco diferente ele é um pouco diferente ele é um pouco diferente então, ele disse que ele disse que ele são um pouco normal ele disse que 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 seu alto, é um pouco ele tem uma grande de sintan ele disse que na pele de íon, que ele ia ser como o íon, que ele ia ser assim assim. Agora vamos não explicar mais de novo. O que é que ele é? Ele uma electrica positiva. Electrica positiva é o que ele está a ser? Ele é a pode ser de um pósito? Ele tem uma carga de um pósito. um 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 eče eacron ecolum 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 Isso tinha sido por causa do que isso Ouvir a charge Ele nos estabilisça E o tamanho do que ela vai 열 Essa é a propria anti-provisão Que é muito forte E o que ela vai? A legta Isso é uma iludição Mas ela é Mas ela é Elkali metals As compared to that Ouvir são Do que ela é Então Doutora é Que Elkh 우리 Solts A9 with high charge density Generally, less soluble PANI For example, sodium hydroxide NaOH Plus water CO2 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 o que é a formula? Como colocar essa água dentro, ele vai fazer isso. O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? A coisa é muito importante. Então, isso é muito instável. São os elementos dos outros. Mas isso é um complexo de estabelecimento. Não se torna. Depois disso, o que é que é? O que é que é que é? O que é 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 que é. É algo simple, o que é 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 que é? Hemos bacildadeira. Não está aqui interacting com essas á Audimetria, não é uma problemática. E as ion Madras está oунido. Só que, isso é que como se torna, essa a gente. Então, um bêkers il Estacional de ter rápidas deufla, essas alir adults do que equivalem bem. Pero temos os outros elementos피 Maximilies specializados têm Vos paroxides ou super oxides se s ε clique em assim como o 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 e os complexos do que faz isso brilhar são bastante ou menos onde a água que não impede a água estrangeira depois ele dissemos em nitrosion ele faz o nitro nós temos nitrite néitrite nós temos nitrite nós temos outro vez ہیں sodium ou potassium que nem conhecemos nitrosion ou de gas Então, o que é o que é o que é o que é o que é? ENDO MEANS INSIDE ENERGY 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? realmente não tem habilidade em não tem habilidade mas os outros elementos são 잡아 os elementos eles simberem. E o beryllium de uma grande sua vista direcularidade não tem. Hidrogen não tem habilidade, Hilogen não tem habilidade, Ilogen não tem habilidade, e uma habilidade sãoskve covalent e como nós temos. É halogenes como estamos com os elementos buitados. E as suas características. . 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 É que a gente tem que atacar com os oxides. Os oxides vão se apontar e com o complexidade. Esses oxides não são tão longe, mas os oxides e ação são tão longe, que são os oxides e os oxides, como os oxides, os oxides são tão longe, que são mais difíceis de se apontar. Os oxides e as oxides são tão longe. beryllium carbide devolves into methane with water beryllium . . . . . . . . NaOHOH E agora sim, eu teço o Borelium que o Borelium que é um complex structure Na2BEO Na2BEO eO2 com o H2 quando o metal reagirá vai ava por que o termo hidroxil . 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